Música 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 Não então, é porque o escudo é mesmo da bolha, entendeu? Eu posso tanto puxar o escudo, quanto eu posso puxar o bolha É, eu acho que pra esse bagulho aqui, o escudo grande é melhor do que o menor Mas eu vou botar ele pra botar ali, é mais uma barreira Foda que eles destroem o troço com um tiro, mané Música Peraí Eu to usando o escudo mais alto, porque o baixo não não está dando ruim U ogóle, um assunto urgente requer minha atenção Raul Dorm se voluntariou a cuidar do assalto destilado Espera aí, eles vão atrás do carinha das arco? Você disse que essa era minha Eu menti Boa sorte, quatro Música 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 A gente precisa continuar avançando. Se eu puder acessar a rede deles... ... 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 O que tá acontecendo, gente? Ó, vai vir o tanque Acho que sumiu Vixe, ele tá andando pelo menos, será? Não sei Acho que tá Tem que apertar o botão Não seria uma base da legião vermelha sem outro tanque dentro Dá a queimadura pro arco Virou solar Solar? Pô, não tem nada solar Ó o dono, muito dano nele Muito dano Vira aqui, seu puto Vai explodir, vai explodir, foi Explodiu, foi Agora o botão, cadê o... Ah, o Gator tá aqui, ó Apertar outro botão Vamo lá Aí, foi, 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 foi Agora tem que macete ali, né? É, eu vou pro outro ponto aqui que eu tava com visão dele também Vamo lá É bom até que a gente divide o tiro dele, né? Cara, mas tem bicho pra caralho aí em cima, hein? Qual é o, qual é o bagulho? Acho que tá vácuo, eu acho que tá vácuo Ui Tem que matar esse puto aí nesse... Cadê a outra perna? Caralho, arrombado só tá atirando em mim agora Nossa! Quem morreu? Arma X Eu tô escondido Você tá bem em cima de mim? Como é que... Eu tô bem em cima de você? Ai, morreu, 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 morreu Morreu, morreu Quem é isso? Quem que tá aqui? Tem inimigo aqui? O cachorro? Aí, já foi, já foi Bora Ah, usou o especial, tá Bom, tamo num tempo praticamente igual Um pouquinho melhor do que da outra vez Não, tá, tá Consideravelmente melhor Acho que a gente tinha esses 5 minutos aqui Era? Sério? Caralho, então tá ótimo Que que é foda cara? Com a esperança merda Que que é foda cara? Com a esperança merda É arco que tá? Uhum Só tem gra... Eu tenho um especial Ai caralho Eu tenho aqui uma secundária aqui O olho do cu ele... Ele corre muito Olha só cara, o olho do cu não para Vai até corre morrendo Eu de cima também Morreu, morreu Aí, quebrou o escudo dele Cadê? O cara já fugiu? Dando solar, dando solar Tô lá Solar não tem nada Eu tenho Eu sou do que em cima, alguém Cadê? Aqui no olho do cu Tô aí, tô aí, tô aí Que que tá faltando aqui? Nada agora, eu terminei de matar ele Não dá pra subir nada Pará, pará Ai, eu errei o cu Tô aqui embaixo Consegui subir Ah cara, eu também caí, puta que pariu Merda, fodeu Vão ficar baixo e do lado Vão morrer Vão ficar baixo e do lado Vão morrer Tá em cima ou em baixo? Eu vou te rezar Uhum É fogo ainda? Acho que não, acho que não Deve estar aqui Rezei, rezei, corre, 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 corre Caralho Caralho, eu tomei uma granada Eu odeio Eu queria saber de quem foi a ideia De dar granada pra outro cabal Cara, eu acho que eu vou Ah, morri Lá em cima da nave Puta que pariu Cês tão subindo? Caralho, eu tô errando todos os pulos, mané Dano de ar, que eu ganho Pudeu do céu Tô com um negócio aqui Tô ficando afobado, mané Tô ficando afobado, mané Vou ter que usar isso aqui É bom, é bom Tem que matar outro bicho dentro É dano de arco? Uhum É arco, é arco Ui, caralho, mano É muito dano, cara Puta que merda Olha só, morri Não sei nem da onde Revive antes de descer aqui, se eu der Por favor Matei Boa, bora, bora, bora Interagir aqui o bagulho Interagir Não, acabei de usar tudo que eu tinha Ah, caiu na minha cabeça, cara Porra, brincadeira, cara Que isso, que porra é essa, Neo? Tá maluco Porra Fica lá no chefe e usa a bolha Pega os orbe 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 Eu tive que usar o super aqui, cara Ah, não deu, não apareceu Eu tive que usar o super aqui Ah, tem um aqui Não, tudo bem A gente subiu rapidão, porra Tem jeito não É Tem jeito não, cara Já começa a ver Tá com a queimadura, alguém sabe? Não Não, arco não é Será que é? Acho que é vácuo É vácuo, eu dei muito dano ele agora Vou lá dar dois vaga nele então Vou dar dois nai pra dano ele aqui Tô pro arco Tô pro arco, tá Arco, porra Eu vou matar os escorpiões Matei dois Tá, tô metendo o arco nele Tô metendo o arco nele Tô metendo o arco nele direto Tá tomando, tô tomando Vamo lá Ah, tem um escorpião ali ainda Corre não, tem um É, fiz a munição no principal Mas que cozinha Tu já fugiu? Uhum Munição solar 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 Agora ó, vai aparecer uma caralhada de bicho aí ó Eu tô com o solar aqui tentando fazer o que eu posso aqui Meia snipada Ó o centurão ali, morreu Eu sigo no barro de lá pra ele puxar o escudo, gente Olha, porra, tem que dar mais? Tempo Até ele ia tirar um negacinho pro céu, ficou um flare Pô, pior que a arma que eu tô, não tenho Ah Minha arma não tem o alcance muito bom também não Deu, 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 deu Beleza Agora que a gente tem que se organizar um pouco Alguém tem super? Só pra saber Eu não Tá queimadeiros aqui agora Eu vou dar medo pra não ficar com o solar Não é arco Me ajuda lá, me ajuda lá alguém Lá onde você tá? Ele vai dar a volta pra tentar botar lá Calma aí, só que aí o Arma-X Tá cheio de bicho aqui, cara Vai, vai Vai Arma-X Vai lá, vai lá, vai lá Beleza, beleza Tô morrendo perto de muito tempo Pode fugir, pode fugir Porra, puta que o pareu Puta que o pareu É muito bicho, cara É muito bicho É ridículo Ele desceu, desceu Ai, caralho, desceu aqui Morri, morri, morri Nossa, corri Nossa, é muito bicho Sai daí, sai daí Ai, fudeu, morri Tem alguém vivo Tem alguém vivo É solar agora, hein Eu vou usar o super nele Vai O ruim O ruim que ele é filha da puta Ele... Isso, é isso Ele matou um monte de bicho aí junto ainda É ótimo Carro, só tô vendo o Arma-X dando lá Especial Ó, tem que aparecer Vai aparecer Cachorro, só cacete aqui agora Ah, ainda tem mais, cachorro Não Trocar pra arco Joga granada nele Ou vaca tu também Mas... No cachorro, no caso Porque cachorro pra caralho Tá no fogo ainda? É vaca, vaca Eu vou usar o meu... Só que eu tô sem granada, cara Eu tô sem granada Eu vou dar um tiro nele Mas não é cada Ah, cara, os cachorros me mataram, bicho Meu Deus Calma aí, DJ Ó, o Igor tá matando os cachorros aí Porra Vem pra cá na minha fissura Vem na minha fissura aqui Não tem que matar ele não? Ele quem? Chefe, porra Claro Caralho Vai então Ué Ué, só vem, vem aqui Eu falei na minha fissura pra morrer, porra Ah tá O bagulho recupera a vida Tá com qualquer... Ah, tá com um arco, arco Arco? Tá Falta granada nele, hein Manda, manda Ai, 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 ai Cadê ele? Ai, 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 ai Vou morrer, vou morrer, vou morrer Como é que tá o... Não, mano Ah, morri, mano Meu super falta 20% Ai, porceta Eu morri ali, galera Ai, dei, dei, dei nele o... O cara tá quase morto Ele vai ter que fugir... Ele vai ter que fugir a mesma vez Eu sou lá, é? Tô lá? Uhum Não muda nele Tá ali, meu tá cheio de bicho Deixa que eu me revivo Deixa que eu me revivo Ele não fugiu ainda, velho Ele tá quase morto Ele tá quase morto Cadê esse arrombado? Cadê esse arrombado? Vai Matei, matei Aí, foi 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 Uhum Uhum Um 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 Um